No dia 6 de julho, a equipe de reportagem de AND esteve na Praça Mauá, centro do Rio, onde 40 camelôs que trabalham na Travessa do Liceu estão sendo ameaçados de despejo pela Prefeitura. A maioria dos comerciantes que atuam no local mora no bairro e não aceita a proposta apresentada pelo gerenciamento Eduardo Paes de realocação nas proximidades da rodoviária Novo Rio. Muitos dos trabalhadores vendem seus produtos há quatro décadas na Travessa do Liceu em pequenos boxes de ferro. Todos os comerciantes estão em situação legal e, segundo eles, o despejo faz parte do cronograma de obras do Porto Maravilha, mais uma etapa do processo de gentrificação no Rio de Janeiro. Nossa equipe conversou com os trabalhadores, muitos deles idosos, e também com moradores do local. Todas as pessoas entrevistadas por nossa reportagem foram unânimes ao afirmar a importância do comércio da Travessa do Liceu para a tradicional região da Praça Mauá. Essa barraquinha é minha vida, né? Porque é daqui que eu tiro o meu sustento, meu, da minha família, de toda a minha família, minha esposa, meus três filhos, entendeu? Eu saio daqui. Vou trabalhar aqui há 15 anos. Primeiro, eles não nos ouviram para o que eles pretendem fazer para saber se é viável para a gente também, né? E, assim, não tem uma opção para a gente. Simplesmente chegaram e falaram, em 48 horas vocês tiram a barraca daí. Não está valendo mais a licença, vocês não estão podendo, não podem mais trabalhar. Vai ser mais uma estatística de desempregados, entendeu? Mais 40 famílias completamente desempregadas sem ter onde ganhar o seu pão, sem ter o sustento do seu lado, seus filhos e sua família. Quando os gringos chegam, a primeira coisa que eles fazem é tirar foto da minha banca ali, da minha lojinha, entendeu? E eu moro aqui há 35 anos. Agora eles querem tirar a gente daqui, tirar o nosso ganha-pão daqui. Vai representar o que? Eu vou passar fome. Vou fazer o quê? Só sei fazer isso. Entendeu? Só sei trabalhar com isso, vender meus souvenirs ali. Trabalho aqui há 10 anos. 10 anos trabalho aqui. Moro aqui na Ladeira João Homem há 35 anos. Agora querem tirar a gente daqui pra quê? Pra botar lojas caras, entendeu? Vai tirar a gente daqui pra botar pessoas que têm mais dinheiro, entendeu? Como ali dentro do Permauá. Uma imagem de um Cristo ali custa 50 reais. Nós vendemos a imagem do Cristo aqui por 10 reais, 20 reais. Tem gente aqui há mais de 50 anos trabalhando e tá querendo tirar todo mundo. E vão viver de quê? E aí todo mundo agora vai ficar onde? Quem tá aí por trás não quer saber, entendeu? Aí fica ruim. Ah, vai ficar tudo bonito. Sim. E as pessoas que estão aqui trabalhando há muitos anos? Vai pagar as contas como? Vai para onde? Os moradores do Morro da Conceição acham uma palhaçada. Eles saírem daqui. Porque todo mundo aqui dá segurança pros moradores, pras pessoas que passam aqui pra trabalhar. Se o prefeito, o governador, sei lá, quer ficar tudo bonitinho, então padroniza. Arruma todo mundo. Mas não tira. Vai viver de quê? Vai viver onde? Vai fazer o quê? Ah, quer ficar tudo bonitinho, maravilhoso? Tá. E aí? Vai pegar os que trabalham aqui, os humildes, vai colocar embaixo do tapete? Vai fazer o quê? Isso é a Globo que quer tirar os camelô daqui pra fazer lojas caras de conveniência, a loja deles. Como, por exemplo, depois que esse museu foi feito, esse museu como tá fazendo outro museu ali, a Globo que quer tirar nós daqui. Nós, sendo morador daqui, nós temos o direito de ficar aqui, de continuar aqui. Isso tudo é a Globo que quer tirar nós daqui. Nesse momento não aparece um deputado, um vereador, só passa aqui pra pedir na eleição um voto. Mas nesse momento difícil da vida, eles abandonam meus irmãos camelô. O camelô não é ladrão, não é bandido, é trabalhador. Você tenta ser o filho e viver sua vida dignamente, né? Isso daí vai estar no outubro, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo, pra espalhar. A esquerda é a puta e a gente tá espalhado aí. Então é safado, rapaz.